Fala galera, aqui quem fala é o NexD2 e galera, é um seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um glitch que a gente vai ganhar 15 mil dólares no final dele, tá? Então se já ficou interessado, já deixa um gostei, compartilha e vem com a gente. Galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês um glitch aonde a gente vai conseguir ganhar 30 barras de ouro e depois a gente vai vender para um valor de 15 mil dólares, tá? Então a gente precisa ir numa cidade abandonada que pegou fogo próximo do nosso primeiro acampamento no Ato 2, tá? Então vocês já estão vendo a localidade aí, a localização dessa cidade aonde a gente vai chegar lá e a gente vai pegar essas 30 barras de ouro, tá? Lembrando que a gente precisa fazer algumas coisas, eu não sei se isso vai interferir no save ou não, tá? Então assim, eu peço que vocês tomem cuidado, faça por sua conta e risco, tá? Não aconselho para quem não, para quem tem medo de perder a sua conta, mas é bem simples, eu fiz uma vez só, eu consegui aí 15 mil, eu, para mim fazer mais do que isso fica inviável porque o jogo perde o sentido. Então vamos lá para essa cidade e chegando lá a gente conversa mais, beleza? Galera, então a gente tá chegando aqui nessa cidade abandonada que ela pegou fogo, a gente não sabe o que aconteceu, se foi alguma coisa que caiu, se foi um incêndio criminoso, a gente não sabe se foi um raio, a gente não sabe, mas chegando aqui a gente vai ver essa cidade totalmente destruída e queimada e a gente vai nessa sala do xerife, nessa cabana do xerife que fica bem ali na frente, tá? Então a gente vai chegar ali debaixo da mesa do xerife, a gente vai encontrar uma caixa que tem que ter uma barra de ouro, tá? Se vocês chegarem lá e não tiverem essa barra de ouro, então significa que o glitch não funciona mais, tá? Então a gente vai chegar lá, vai apertar para poder abrir essa caixa, inspecionar, então ele vai abrir, a gente vai ver uma barra de ouro e também um bilhete, tá? Então a gente abre ela e aí eu vou mostrar para vocês qual procedimento que a gente deve fazer. Então a gente vai apertar o quadrado para poder pegar essa barra de ouro, tá? E enquanto o Arthur for lá pegar essa barra de ouro, ou papel, como vocês estão vendo aí, a gente vai apertar o menu start, né? O pause, os configurações, assim que ele abaixar. Eu me atrapalhei aí e eu tive que fazer de novo e agora a gente aperta e agora a gente vai lá no modo história, a gente vai lá no salvar, a gente vai criar um novo save, tá? Então eu vou criar por cima desse save que eu já tenho. Então a gente cria e ele vai perguntar se a gente realmente quer fazer isso, a gente confirma e a gente criou o novo save. Depois disso, galera, a gente vai voltar e a gente vai lá em configurações agora e vai desativar o salvamento automático. Então a gente não vai deixar o jogo salvar automático. Eu já tinha feito isso, para vocês vão estar sim e vocês colocam como não e pode sair. E depois disso a gente vai fazer, né? A gente vai carregar esse save que a gente acabou de fazer, tá bom? Feito isso, galera, o jogo vai teletransportar a gente para um local um pouquinho distante da cidade, tá? Então vocês vão ver que a gente vai nascer um pouquinho distante. Então a gente vai chegar, né? Só para a gente poder passar. A gente vai chegar lá, a gente vai abrir a caixa, a gente vai apertar para o Arthur abaixar. Ele vai abaixar. Antes dele pegar esse bilhete ou a barra de ouro, a gente vai apertar o pause, a gente vai em configurações lá, a gente vai criar um novo save, a gente vai, quer dizer, ir no modo história, criar um novo save. Depois, em configurações, desativar o salvamento automático e carregar esse save que a gente acabou de criar e a gente vai nascer longe e a gente precisa voltar para a cidade, tá? Então a gente está voltando aqui para a cidade e o que acontece? Quando a gente chegar lá, essa caixa tem que estar aberta já, tá? Então a gente vai chegar, essa caixa vai estar aberta e aí sim começa o glitch que a gente vai poder pegar ao invés de uma barra, a gente vai pegar 30 barras de ouro num valor de 500 dólares cada uma, totalizando 15 mil. Então a gente vai chegar e a gente vai apertar para pegar e vocês vão ver que a gente vai pegar mais de uma, né? Exatamente 30 barras de ouro. Então vai aparecer a mensagem, galera, que a gente não pode carregar mais desse item, ou seja, a gente já pegou as 30 barras de ouro, a gente vai abrir aqui a bolsa para vocês verem. Tá aí as 30 barras de ouro que nós temos. E o que a gente vai fazer? A gente vai numa loja clandestina vender essas barras de ouro. Chegando aqui, galera, próximo à cidade clandestina, a loja clandestina mais próxima que a gente tem do acampamento que nós fomos, na verdade não é acampamento, né? Da cidade que foi destruída pelo fogo, a gente vai vender essas barras de ouro e vocês vão ver que a gente vai ganhar 15 mil dólares. Então assim, esses 15 mil dá para a gente curtir bastante o jogo. Eu não sei se esse é o valor exato que a gente precisa para poder concluir todo o jogo, mas já ajuda a gente fazer várias melhorias. Aqui, chegando aqui, a gente vai poder vender todas essas barras e vocês vão ver ali em cima que a gente vai ganhar 15 mil dólares só dessa forma. Então a gente ganhou, acabou de ganhar 15 mil dólares e agora o que vocês podem fazer? Eu tentei voltar lá e depois que eu voltei eu consegui pegar apenas mais duas barras de ouro e depois eu vendi, deu mil dólares. Então galera, esse é o glitch. Lembrando que eu não sei o que pode acontecer aí com o save de vocês, então faça pela sua conta e risco, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, é isso aí. Deixa um gostei aquele, né, que gostou aí para poder ajudar a gente, motivar a gente fazer mais vídeos desse aí, beleza? Então é isso aí, um abraço a todos e falou!